E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dr. Stone. Hoje a gente vai assistir o episódio 19 da primeira temporada, então pra gente começar, deixa o like aí no vídeo que me ajuda muito mesmo. Aparentemente começou o Stone Wars, né? Então vai ser tretinha de pedra, moleque. Se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos de Dr. Stone, vira membro aí que todos os vídeos saem antes pros membros. Tem vários outros benefícios da hora também, confere tudo aí e agora bora pro react. Tá, vamos ver o lado do Tsukazu, hein? Isso é antes eu tô achando, hein? É quando chegou o cara, cabelo branco lá. É flashback. Alguém tava ali, né? Mano, os caras bombadão, velho. Eles só querem chegar o pessoal jovem? E aí E aí, hoje, aqui é o mundo de 3700 anos. O seu braço está brilhando. É um novo mundo. Não falo nada. É um novo mundo. Não é? Não é? Não é? Não é? Caraca, parece o nó do canal. Derruba 10 homens no bairro. Não é? Não é? F. Ah, olha aí, ó. É você. Eu quero mandar um trato. Feito. Apeugas. Olha o Mookie. Olha, tem um arqueirinho. Apeugas. 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 Veja lá. Apeugas. Apeugas. É interessante ver esse lado dele, mano. Eu acho que ele não é tipo, ah, sou o vilãozão. Eu acho que ele não é tipo, ah, sou o vilãozão. Eu acho que ele não é tipo, ah, sou o vilãozão. Eu acho que ele não é tipo, ah, sou o vilãozão. Eu acho que ele não é tipo, ah, sou o vilãozão. Então, eu acho que ele não é tipo, ah, não é tipo, ah, não é tipo, ah, não é tipo. Eu acho que ele não é tipo, ah, 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 não é tipo, ah. Tá, aí já voltou. Então não vai ser o episódio inteiro, não. Vai vir a OP, né? E em direção à modernidade. 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 A humanidade e a humanidade. Mano, botaram fogo ali. Por onde? Por que pela água? Olha. Eu vi ela na opening. Vixe, mano. Como é que ela conseguiu uma roupa rosa? Olha, parece um Pokémon, mano. Homura. Caraca. Ih, vai matar o cara. Caraca, pulou um. Ela foi embora. Olha, é uma piruleta, mano. Que isso? Caraca. 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 A CIDADE NO BRASIL O pessoal que tá aí naqueles cotocos de terra vai ter que pular na água, mano. O pessoal que tá aí naqueles. O pessoal que tá aí naqueles cotocos de terra vai ter que pular na água. Opa! Pode! Aê! É isso! Aê! 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 É um pouco mais de tempo! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade. Vamos procurar o fogo e a gente não vai voltar. É bom. Vocês que estão novos que estão novos, vocês são os primeiros trabalhos. E aí E aí Eu tenho que matar a sua força do Isigamimura! Ahhh!!! Você também fez o seu trabalho de Suica. Hahaha! Oh, você é um braço! Vamos nos atrasar em vários grupos. Eu e o Tsukasa, por isso... ...fim de que a força do povo. É verdade, né? É verdade, né? É verdade. 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 É, ó. E aí, o Zuriha. Da hora, da hora. Faz tempo que eles não aparecem, né, mano? Desde o começo, velho. É verdade. 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 Foda. Foi bem legal também. Agora esse núcleo aqui do Tsukasa tá me deixando mais curioso, mano. Vamos ver como que vai ser. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esquece também de deixar o like aí no vídeo que me ajuda muito. Tamo junto e falou!